Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, feliz Páscoa gente, pra vocês! Hoje é domingo de Páscoa, eu vou fazer uma caça aos ovos de Páscoa com o Theo aqui em casa. Escondi vários ovos com várias pistas e os ovos de Páscoa dele também e eu vou botar ele pra procurar e eu acho que ele vai gostar gente, então tá bem cedinho, tá muito frio aqui hoje e é isso, eu vou esperar ele acordar pra eu poder começar a brincadeira e eu vou gravar a brincadeira pra vocês verem, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos lá! Tu acha que o coelhinho veio? Tu acha? Se ele veio, ele deixou pistas E aí, a gente vai seguir as pistas pra rachar E aí, olha ali no chão! Pistas! Viu? Vai lá, pega a gata! Viu, pisa, ele deixou algumas pistas! Quantas pistas? A cabeça do dedo? Dois! A cabeça! Bota aqui, ó! Ai, mãe! Ai, mãe! Dois aqui! Não, esse aqui não é dois aqui não! Isso aqui é um ovo de Páscoa que ele deixou pra você! Pega lá o bilhete! Ele deixou um bilhete! Pega lá o bilhete! Olha aqui, meu amor! Vamos ler, vamos ler! Oi, Theo! Estive na sua casa e deixei seu ovo de Páscoa! Siga as dicas para encontrar! Agora, a primeira dica é cheguei cansado e fui descansar nas cadeiras da área! Não, minha cadeira tem a área, Theo! Vamos lá! Vai buscar lá na cadeira da área! Vamos! Pega lá o que é isso! Deixa eu me segurar! Onde que ele deixou? Procura! Nas cadeiras da área! Qual que é a cadeira que a gente descansa? Meu Deus! Mais ovos! Tem lá, tem outro lá, você viu? Olha lá! E um bilhete! Pega o bilhete! Nossa senhora! Vamos ler, vamos ler! Olha só, você encontrou pistas da minha passagem! Dica 2! Ó a dica, ó! Me deu fome e eu fui até a cozinha fazer comida! Quando a gente vai fazer comida, o que a gente pega? Cenoura! Cenoura? Não! A gente pega o que para cozinhar? A! Pan! Pan! Né! Lá! 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 Será que ele vai pegar uma panela? Vamos lá na cozinha ver! Se ele vai pegar uma panela para cozinhar! Onde que fica as panelas? As panelas ficam? Não, as panelas ficam no armário, não é? As panelas ficam no armário! No armário das panelas! Aonde que fica? Onde você? As panelas! Procura! Abre o armário! Será que tem dentro? Mais ovos! E outro bilhete? Nossa! Olha só, Theo! Agora fiquei com... Escuta! Agora fiquei com muita sede! E decidi beber água! E decidi beber um pouco de água! Aonde que tem água? Aonde que a gente bebe água? A mãe, tá até a água na dinadeira! Será que a Pamela já não virou? Uau! Uau! Mais ovos, filho! Meu recado! Meu recado! Coloca aí na cesta! Olha só, Theo! Vamos ouvir o recado! Resolvi ir colher umas folhas para fazer um chá na hora da sua casa! Não tem problema não o quanto que tem aqui, ó! Escuta, o coelhinho passou lá na horta! Foi pegar folhas! Aonde que é a horta? Aonde a gente pega folhinha para botar no feijão? Vamos lá ver se ele deixou o avô no ar! Vamos! Ele disse que passou por lá! Vamos lá! Vamos lá! Será que ele esteve por aí? Procura lá o ovo! Com cuidado! Ele esteve por aí, Theo! Eu vou ver os pés de salsinha! Nossa! Nos pés de salsinha! Coloca aqui dentro! Pegou todos os papinhos que não pegar? Deixa eu ver o bilhete! Bem, agora eu vou dar uma volta no seu carro! Ele andou no seu carro, Theo! Onde que está o carro? Será que ele deixou o ovinho no carro? Onde que fica o seu carro? O carro está ali! Vamos lá ver se ele deixou o avô lá no carro! Vamos! Vamos! Todo lugar que ele passou, ele deixou pista? Será que ele esteve aí? Ele dirigiu o carro, Theo! Se ele dirigiu, eu acho que ele fica o volante! Uai, Theo! Será que tem ovo aí também? Nossa! Uau! Você achou! Deixa eu ler, deixa eu ler! Vamos ver a próxima pista! Que legal! Eu vi que você tem uma motinha! Bem divertida! Eu vou dar uma volta! Ele deu uma volta na sua motinha! Será que tem ovo na motinha? A sua motinha? Onde que está? Vamos lá ver! Coitado! Quantos ovos! Olha esse grandão! Pega o papel para a mamãe, leia! Deixa eu ler! Decidi brincar com os seus brinquedos da sua cesta de brinquedos! E aí, será que tem ovo lá na cesta também? Vamos ver! Onde que está a sua cesta de brinquedos? Será que tem ovos aí também? Será que ele deixou ovos aí? Aqui! Uau! Deixa eu te ajudar! Deixa eu ler! E aí o gatinho! Espera aí que a gente pega! Calma! Deixa eu ver muito de baixo! Aqui! Bota aqui, ó! Junto! E o outro! Aqui! Aqui! Pega o papel aqui, ó! Para a gente ler a próxima pista! O que está escrito? Vamos ler! Por fim, me escondi no guarda-roupa do seu quarto! Ele esteve lá no seu quarto! Será que ele deixou mais ovinhos lá? Claro! Ele disse que esteve no guarda-roupa! Vamos olhar! Vamos olhar! O que é isso? Ovinhos? Nossa! Quanto ovinho! O que é o ódio do recado? Uai, filho! Ele disse que esteve no guarda-roupa! Você abriu o guarda-roupa? Ele deixou de faco gigante, Péu! Para você! Sai, Pim! Sai, Pim! Péu! Vamos ver o recado! Aqui é o recado, filho! O que será que está escrito? Deixa eu não ver aí! É! Deixa eu ver! Oba! Você conseguiu, Péu! Feliz Páscoa! E até o ano que vem! Olha o tanto de ovo de Páscoa que ele deixou, Pim! Você gostou? Uhum! Muito chocolate! Você está feliz? Uhum! Você gostou de procurar os ovinhos? Eu gostei! Qual que você gostou mais? Desses! Desses! Desses aí? E desses? Ai, desse grandão! Olha o tamanho desses ovos, Pim! Você está feliz? Muito! Mandar um abraço na mamãe! Oh, meu Deus! Feliz Páscoa para você, meu amor! Feliz Páscoa para mim! Joga lá, beijo! Dá tchau para o povo lá! Olha o Carol! Check it out! Dá, joga um beijo! Tchau! Então, o vídeo de hoje foi esse, gente! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe o... Like! E se inscreva no canal! Beijos! Beijos! Tchau! 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 Amém.